439 cargas dos mortos. Essa foi a contagem que nós, pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará, em parceria com a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de São Paulo, realizamos aqui, no açude do cedro, o açude mais antigo do Brasil, e que agora está 100% seco. A seca é um problema que assola o Nordeste Brasileiro há séculos. E, embora os impactos sejam mais conhecidos para as populações humanas, o mesmo ocorre com a flora e fauna local. Ter animais aquáticos mortos espalhados pelo chão durante o período seco é uma cena relativamente comum na Caatinga. Afinal de contas, esses corpos d'água tendem a secar nesse período. O nosso desafio agora vai ser monitorar o crescimento dessas e de outras espécies aqui do açude do cedro à medida que ele for enchendo. Isso ainda é muito pouco perto do complexo problema da seca no Nordeste Brasileiro. Uma região que é assolada não só pela falta de chuvas, mas principalmente pela falta de gestão pública há séculos. Esse é um problema que atinge seres humanos, animais e todo um ecossistema.